Nós, da dupla Thiago, Violeiro e Rondinelli, agradecemos a todos vocês que nos prestigiam e nos acompanham desde o início da nossa carreira. É isso aí, para quem ainda não conhece o nosso trabalho, essa é uma pequena demonstração do que a gente faz no show. O que tem a rosa Tão desfolhada Foi o sereno da madrugada O que tem a rosa Tão desfolhada Foi o sereno da madrugada Chorei, choro nessa viola Só ela mesma que me consola Chorei, choro nessa viola Só ela mesma que me consola Música 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 Chorei, choro nesse violão Só ele aumenta Minha paixão Música 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 Chorei, choro nesse teclado O tecladista O tecladista apaixonado Chorei, choro nesse teclado O tecladista apaixonado Música 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 Jurei, choro nesse teclado Jurei, choro nessa guitarra A morena é boa Quando tu me agarra Quando me agarra Música 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 Se inscreva no canal Chorei, choro nesse cavaquinho A morena é boa quando faz carinho Chorei, choro nesse cavaquinho A morena é boa quando faz carinho Chorei, choro nesse cavaquinho Chorei, choro nessa sanfona Só ela mesma não me abandona Chorei, choro nessa sanfona Só ela mesma não me abandona Música 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 Adeus, adeus, coração mimoso Delicadeza, rosto formoso Adeus, adeus, coração mimoso Delicadeza, rosto formoso Música 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 Música